Oi, pessoal. Então, no último vídeo a gente tinha acabado de fazer a indexação de vetores, e para fazer a indexação de vetores naquele vídeo a gente usou um tipo finite, que a gente chamou de índice aqui, que garantia que o nosso índice sempre seria válido para acessar um vetor de tamanho n. Então, o índice ele tinha o tamanho aqui, o índice máximo, o tamanho máximo de elemento que ele ia conter, a gente usava essa ligação entre esse índice x com n do índice com n do vetor, para garantir que as coisas sempre batessem. O problema que a gente viu é que esse índice, do jeito que a gente definiu, causava um certo problema para fazer a transição entre o mundo dos termos, o usuário digita o índice nada a ver, para o mundo dos tipos. Até chega a ser um pouco limitado essa tradução. A gente falou que o jeito mais apropriado de resolver isso, usando um pacote, como por exemplo o finite, type leads, ou singletons, que tratam disso para a gente, mas eles fazem umas roubadas por baixo do pano, eles usam algumas funções mágicas que vêm junto com o GHC, e a gente vai fazer parte dessa mágica nesse vídeo de agora. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é, eu vou sumir aqui com esse tipo índice que a gente tinha antes, com esse singleton nat que a gente tinha antes, e também com esse natural que a gente definiu de piano na mão, porque o que eu vou fazer aqui é fazer um import do GHC type NATS. O GHC type NATS é um pacote que traz algumas funções mágicas, que são implementadas magicamente, que permitem a gente furar essa barreira entre o nível do termo e o nível dos tipos. A gente vai olhar com detalhes algumas delas aqui. Outra coisa que vocês vão poder ver quando vocês estiverem pesquisando na internet, é que existe um outro pacote que é o GHC type leads. A gente vai falar um pouquinho sobre o pacote type leads nos vídeos da próxima aula, quando a gente estiver falando sobre type families. Mas basicamente, o type leads, eles têm uma definição muito parecida de naturais, que é fornecida pelo type NATS. Antigamente, tudo ficava dentro do type leads. E aí, o pessoal começou a organizar, desde o GHC 8.2, se não me engano, o pessoal começou a organizar e colocar os naturais num pacote próprio deles. E tem, além disso, na sua organização tem uma outra diferença, o type leads, ele trabalha com inteiros, com int, enquanto o type NATS trabalha com o tipo natural, que eu vou até fazer o import agora. Numeric.natural. E por que é melhor usar o numeric natural? Porque quando a gente está trabalhando com naturais de piano e tal, não faz sentido ter números negativos. E numeric natural, ele não tem números negativos. Então, a gente evita alguns problemas. Então, o código fica mais seguro. Enquanto com o type leads, você teria que trabalhar com inteiro e teria que fazer muito mais verificações para ver se não está trabalhando com números negativos, para cima e para baixo. Então, quando for trabalhar com inteiros no nível dos tipos, use o type NATS, que é a versão, vamos dizer assim, a versão mais nova. Ok. E aí, agora a gente pode alterar o nosso vetor para usar os naturais que são fornecidos pelo GHC diretamente. Ele também chama NAT, então, nesse sentido, a gente não tem que mudar nada. Nosso vetor continua tendo um tamanho e o tipo que ele armazena, o A, só que aí agora começam algumas mudanças. Por exemplo, o vetor aqui não é mais Z, então, a gente pode usar o zero direto. Então, com os type NATS, nós somos capazes de usar esse cara aqui diretamente. O que é zero? Zero é um tipo. É um tipo de kind do tipo NAT. Automaticamente, o GHC, ele consegue, por exemplo, se eu colocasse isso aqui, um número grande aqui, ele vai perceber que esse cara aqui é um tipo 1231 do kind NAT, que a gente acabou de importar. Então, a primeira adaptação é essa aqui. Então, continuando a nossa função aqui, o nosso cons recebe um valor do tipo A, um vetor do tipo N para A, e vai devolver aqui o sucessor de N. Ora, mas o sucessor de N aqui, na verdade, é a mesma coisa que N mais 1. Então, a gente pode também escrever desse jeito, né? N mais 1. Dentro desse pacote type NATS, já existe ali. A gente vai ver o que é exatamente esse mais. Esse mais, na verdade, é uma type family, mas enfim. Por enquanto, basta entender que eu estou pegando o valor natural N, somando 1 para pegar o tamanho do vetor de resposta, né? O vetor resultado disso aqui. Feito isso, a gente consegue avançar um pouquinho nessa implementação. Só um pouco de... Um aviso para tomar cuidado. Esses type NATS do GHC são uma definição de naturais não indutiva. O que significa uma definição não indutiva? Significa que, mesmo para coisas óbvias, ele não é capaz de perceber. Então, deixa eu dar um exemplo. Isso aqui tem a ver com mais normalização, que ele também não faz, mas depois eu falo sobre normalização, sobre indução. Se eu tiver um tipo N mais M mais O, para o GHC, ele não sabe que isso é a mesma coisa que N mais M mais O. Opa. Ele não sabe que essas duas coisas são a mesma coisa. Existe um pacote chamado GHC Type Lits NAT NORMALIZE, que normaliza a representação dos números naturais para evitar que esses tipos de problemas aconteçam. Mas ele não é perfeito, né? O outro problema dos naturais é que ele poderia ter sido definido algo desse jeito, assim ó, NAT igual a 0, 1, 2, 3. Então, ele não sabe, por exemplo, que se eu pegar o 1 e somar 2, eu vou receber 3. Porque a definição não é indutiva. É diferente da nossa definição, que a gente trabalha com sucessores, sucessores, e a gente consegue jogar um sucessor para um lado e para o outro. Ele não sabe que 2 é sucessor de 1, ou que 3 é sucessor de 2, ou que o 0 não tem nenhum número que venha antes dele. E isso causa uns problemas bem surpreendentes quando você estiver usando isso. Então, apesar de aqui a gente estar mostrando os Type NATs, porque a gente quer mostrar a mágica por baixo dos panos que estão acontecendo, essas sucessões mágicas do GHC, se você for desenvolver alguma coisa mais séria, um pouco mais elaborada, não perca seu tempo em usar os naturais direto. Use direto o pacote Singletons, junto com o Finite Type Lits, para evitar esses percalços que você pode encontrar. Bom, feito isso, para a gente implementar a nossa função de indexação, a gente também precisa de um tipo que represente o índice. Então, a gente vai ter um tipo índice, que dado um número natural, que é basicamente o tamanho do vetor para qual aquele índice é válido, devolve um tipo. E aí, eu vou criar um novo tipo aqui. Como ele só tem um construtor, eu posso usar new title, ao invés de usar o data, que vai ser o seguinte, ele recebe um N, e vai ter um construtor só. Eu vou chamar de unsafe make index. E ele vai ter aqui um record accessor, para eu poder pegar esse índice lá dentro, porque ele vai guardar um número natural lá dentro. E aí, eu vou colocar um deriving. show nesse cara aqui também, para a gente conseguir enxergar o que está acontecendo. Associado a esse cara, a gente já vai discutir um pouquinho mais sobre ele, mas associado a esse cara, eu também vou criar um smart constructor. Eu vou chamar de make index. Ele vai ser o seguinte, ele vai receber um número natural, que basicamente o número natural aqui é diferente do nat, para não confundir. Esse aqui é um número natural, que é simplesmente um inteiro maior ou igual a zero. É um valor do nível dos termos. Esse nat aqui é o kind, que tem os tipos desse kind aqui. Então, esse aqui é um número natural, como se fosse um inteiro. E aí, bom, ele vai receber o natural, e vai devolver, talvez, um índice válido para um vetor de tamanho n. E aqui, como é que a gente vai implementar essa função? Bom, essa função vai receber aqui um i, que é o índice, a posição que eu quero acessar do vetor. E aí, o que eu vou fazer é o seguinte, agora eu vou começar a usar a primeira função mágica do GHC. Então, se o i for menor que o nat val de proxy de n, aí eu vou devolver um just unsafe, unsafe, como é que eu chamei ali? Unsafe make index de i. Isso aqui. Se não, eu vou devolver simplesmente um 9. Então, vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo aqui. Eu estou recebendo um número aqui inteiro, nível dos termos, um valor comum. Eu estou usando essa função mágica aqui que existe do GHC, que, dado um tipo paramétrico, que está parametrizado nesse caso em n, n é o mesmo tipo que o índice de retorno que eu estou usando ali, ele vai me devolver um valor no nível dos termos que equivale a este n que vive no nível dos tipos. Então, esse nat val, essa função nat val é a função mágica que existe dentro do GHC. se você for tentar olhar a implementação, você vai ver que o negócio é bem baixo nível, é uma roubada mesmo que eles fazem ali para conseguir fazer isso funcionar e vai devolver o valor. Então, se o i que eu estou passando for um índice que for menor do que o número de elementos do vetor que eu estou trabalhando, que é o índice que eu estou tentando criar, aí eu devolvo um just unsafe make index. Por que que este cara é unsafe? Porque esse cara aqui, se eu chamar diretamente, ele aceita qualquer coisa aqui dentro. O tipo dele é índice de n. Mas se eu passar um n que é maior, um valor aqui, um i, que é maior do que o n do tipo dele, ele vai aceitar. Por isso que ele é chamado de unsafe. E é por isso que a gente está usando aqui um um smart constructor. Esse smart constructor, ele está usando esse tipo fantasma deste índice para amarrar o índice ao tamanho do vetor que a gente está trabalhando, mas dentro dele guarda um número que é o número do valor em tempo de execução, o valor no nível dos termos. Pode ser qualquer um. Então por isso que esse cara é unsafe, por isso que para construir um índice desse você precisa de um smart constructor e esse cara tem que estar escondido dentro de um módulo e não pode ser exportado para fora. Porque de outra maneira você conseguiria criar índices inválidos. então isso aqui tem que ser escondido em algum módulo. Essa é na verdade a maneira que o pacote finite type leads implementa. Se você for abrir o código do finite type leads é exatamente assim que ele faz. Só que como ele só exporta o tipo mas não exporta o construtor e só exporta o smart constructor você não tem a chance de chamar o unsafe e criar um cara que é inválido. Então aqui está a primeira diferença da nossa implementação anterior. na nossa implementação anterior você podia expor o que você quisesse e o usuário não ia ser capaz de criar um negócio inválido. Os tipos garantiam. O nosso compilador garantia. Aqui não. Aqui você é obrigado a tomar um certo cuidado para não expor isso aqui que é unsafe para o usuário e aí você controla a tradução de um para o outro de um nível para o outro essa função mágica para garantir que as coisas estão como deveriam estar. Então essa é uma diferença. Bom, mas não tem muito jeito a gente quer usar esse negócio e fazer essa migração do nível de termos para o nível de tipos em algum momento a gente tem que fazer uma mágica e a mágica é quem está fazendo essa função atival. Então esse cara aqui ele está dando alguns erros provavelmente eu tenho que colocar a extensão Type Applications que ele não está encontrando. Vamos colocar ela aqui. Language Type Applications O que mais que ele está reclamando agora? Ele não está achando a variável n porque não está no escopo. Então For All N agora ela vai ser trazida pelo escopo só que agora eu preciso uma outra extensão que é Scope Type Signatures Scope Type Variables desculpa nem sei o que eu falei. Essa aqui passou a ser desnecessária eu preciso importar o proxy então Import Data Proxy Ah sim toda vez que a gente for usar essas funções mágicas o GHC ele precisa que a gente também garanta que essa variável de tipos n ela pertence à classe non nat de n o GHC implementa automagicamente essa classe para todos os naturais e se você tentar implementar essa instância para qualquer outro tipo você vai tomar um erro do compilador dizendo que é uma classe especial você não tem direitos enfim faz parte da mágica por trás de como isso aqui funciona e ele não deixa você fazer automaticamente. Bom feito então agora a gente tem um índice que caso o índice seja menor do que o tamanho do vetor que eu estou trabalhando eu consigo construir se não eu devolvo não devolvo nada então está feito o índice e aí a partir de agora a gente consegue implementar a nossa função que indexa o vetor a nossa função que indexa o vetor eu vou chamar de index depois a gente vai para a função a exclamação que a gente já falava antes né então a função que indexa o vetor ela vai receber um vetor de tamanho n com elementos do tipo a vai receber um índice e também guarda o índice de n porque é compatível com esse vetor desse tamanho e devolve um a então um índice do vetor v do índice i vai ser igual e aí aqui para poder fazer essa implementação eu vou fazer uma implementação recursiva e essa implementação recursiva eu vou fazer usando uma função auxiliar isso é bem comum em Haskell então eu vou criar uma função aqui go que recebe o próprio vetor que eu estou trabalhando e o índice mas agora não o índice do tipo índice de n mas sim o cara que está guardado dentro do nosso índice esse cara aqui que a gente tinha colocado ali como natural então get índice de i e a nossa função go ela vai ter a seguinte assinatura vetor de n a notem que aqui eu não estou usando a mesma variável n porque como vai ser uma função recursiva eu não posso amarrar ele ao outro tipo o tamanho que eu tinha ali em cima recebe o natural que é o número do índice onde eu quero acessar e devolve um valor a e aí como é que ele vai funcionar bom se o vetor aqui eu estiver tentando pegar a posição zero então o que eu estou interessado basicamente é a cabeça do vetor devolvo o próprio x se por outro lado não for zero o índice então quer dizer que eu não estou interessado na cabeça estou interessado em algum elemento da cauda eu tenho aqui o índice i que é um número natural e aí eu mando fazer a chamada recursiva buscando na cauda do índice menos 1 e aí ele está reclamando aqui porque como a gente está usando recursão baseada no natural ele não consegue fazer a associação desse natural com esse vetor de m então ele acha que pode ser possível este caso aqui gold new com um índice qualquer seja lá qual for mas isso aqui não é possível isso aqui nunca vai acontecer por que que isso nunca vai acontecer ah ele está reclamando aqui que esse índice aqui eu estou sobrepondo esse cara daqui então vou chamar esse cara de x pronto reclamar mais por que que isso aqui não vai nunca acontecer nunca vai acontecer porque eu tenho a certeza de que esse índice é um índice válido para esse vetor como que eu tenho a certeza que esse índice é um índice válido para esse vetor porque o meu smart constructor garante que esse índice é um índice válido para o meu vetor porque eu fiz a verificação aqui e ninguém chamou o unsafe make index porque eu escondi dentro de um módulo e isso não é exportado então não tem como alguém de fora chamar então eu tenho a certeza que esse índice é um índice válido então eu posso fazer isso aqui tendo a certeza de que ou ele vai cair nesse caso ou nesse caso mas o GHC não consegue provar isso ele não consegue provar isso porque a definição do nosso vetor é indutiva e o nosso índice aqui é um número natural mesmo que esse índice aqui não fosse natural que a gente estivesse trabalhando direto com o índice aqui esse cara também não é indutivo esse cara usa roubada aqui do GHC que não é indutivo ele não consegue provar então a gente é obrigado a colocar esse último caso aqui que nunca vai acontecer a gente sabe que não vai acontecer para que o compilador deixe as coisas passarem e esse que é o problema da situação atual do non-na dos type-level naturals né dos type-nats do GHC eles são muito limitados você bate rapidamente nesses limites de provas que o GHC não consegue fazer e é por isso que se você estiver fazendo novamente né se você estiver fazendo alguma coisa séria use o pacote singletons ele cria definições indutivas para as coisas apesar de ele usar essas roubadas por baixo dos panos ele esconde esses detalhes de você e você consegue fazer coisas desse tipo funcionarem a gente não precisou definir um caso desse na nossa implementação anterior que era indutivo para fazer o índice então isso aqui serve mais ou menos como um uma implementação educacional né mas na prática não é essa a melhor maneira de fazer porque você vai bater rapidamente nas limitações desse cara bom feito isso temos aqui a nossa função index e aí a gente pode fazer uma função que vai ter a cara do usuário qual que é a função que vai ter a cara do usuário é a função exclamação como a gente tinha falado antes ela vai receber o seguinte um vetor n a ela vai receber um inteiro por exemplo porque o usuário quer ter essas coisas como inteiro a indexar como inteiro e aí ela vai devolver um maybe de a por que um maybe de a porque o nosso vetor é seguro não tem como você tomar um erro acessando alguma posição do índice dele porque não tem como nem ser nem chamar então você tem que levar essa informação de que pode ocorrer uma falha durante a execução ao nível dos tipos como é que a gente faz isso elevando o tipo de retorno para a maybe ok como é que ela vai funcionar então o vetor indexado na posição i vai ser basicamente um index de v e aí agora a gente precisa criar um índice né para esse cara como é que a gente criou um índice a gente cria a função aqui make index a gente precisa de um natural a gente tem um inteiro então vamos já começar criando uma função int to natural esse cara aqui vai lidar com as falhas que podem acontecer na tradução de um inteiro para o natural para indicar que pode ocorrer uma falha eu uso um maybe novamente que tipo de falha pode ocorrer na tradução de um número para outro número que coisa doida é essa bom basicamente como o natural ele só lida com números positivos e o inteiro pega desde negativos até positivos se o inteiro for negativo eu não consigo transformar no natural então basicamente o que eu vou fazer aqui é se o x for maior ou igual a zero então eu devolvo um just para um integral de x eu converto para natural se ele for maior ou igual a zero caso contrário eu não consigo criar o natural porque bom é um número negativo eu devolvo um nothing então está aqui o primeiro passo de levar a falha para o nível de tipos que eu maybe aqui eu tenho que converter int to natural de i isso aqui vai me dar um maybe esse maybe eu quero aplicar esse maybe natural para a função makeIndex então a situação que eu tenho agora é int to natural esse cara é do tipo maybe natural e aí eu tenho a função makeIndex é de natural para maybe index então o makeIndex aqui que é desse tipo eu tenho um valor dentro de um contexto eu tenho uma função que pega um valor fora do contexto e devolve dentro do contexto basicamente é o que a função bind das monas fazem então o que eu vou fazer aqui é int to metric de e find no make index isso tudo aqui vai me devolver um maybe índice mas a nossa função de índice ela não recebe um maybe índice ela recebe um índice então agora qual que é a nossa situação a gente tem um maybe índice e a gente quer aplicar uma função dentro de um valor que está dentro do contexto que é basicamente o que a função fmap faz e aí eu vou usar a versão infixa da fmap aqui e aí a gente consegue funcionar bom ele está reclamando de alguma coisa aqui vamos ver o que que é no instance of no not arising for muito bem o que está acontecendo aqui é o seguinte ele está querendo que esse n aqui seja um um número natural um nat do type level que seja que tenha essa instância de non-nat essa instância de non-nat é o que garante que a gente vai conseguir chamar a função natval uma função mágica natval de hc então basta a gente colocar a non-nat n aqui que está tudo certo então com isso a gente consegue agora testar a nossa nossa implementação de índice então se eu vier aqui no terminal recarregar tudo ele compilou deixa eu ver se eu tenho ainda aquele vetor que a gente criou aqui então cria um vetor com três elementos opa é vet né é aqui o vetor com os três elementos que eu acabei de criar então vet indexado na posição zero vai lá just primeiro posição um just segunda posição dois just terceiro a posição três que já é um índice inválido dado que ele tem três elementos né seria o quarto elemento que não existe ele me devolve um nothing vou tentar uma posição negativa devolve um nothing então por que que a gente fez tudo isso fez tudo isso porque agora apesar de a nossa função int to natural e a nossa função make index elas terem que lidar com essa sujeira do mundo real que pode vir um número que não não é válido pro meu vetor elas pelo menos codificam isso no nível dos tipos usando o maybe e fica concentrado nelas duas o trabalho de verificar se tá tudo certo a partir do momento que eu passei pela função int to natural e make index todo o resto da nossa implementação de vetores passa a ser mais seguro né a verdade é que essa implementação com type type nets né do GHC é até essas coisas esquisitas aqui por exemplo eu tô usando zero o que impede de eu colocar um aqui né então a gente tem que a gente perder o segurança em relação ao que a gente tinha antes usando aquela implementação indutiva que a gente tinha então de novo essa implementação ela funciona ela ela é tão rápida quanto a outra mas ela tem essas eu tenho que confiar na implementação da pessoa confiar que a implementação é correta porque o usuário o desenvolvedor poderia errar e fazer isso aqui e que as coisas iam continuar compilando então outra maneira melhor e pra conseguir o melhor dos dois mundos essa aqui que usa a roubada da transição entre valores no nível dos termos e dos tipos no nível dos tipos e as garantias que a gente tinha das definições indutivas da anterior a gente a gente tem que usar um pacote por exemplo singletons ou fazer um monte de coisas na mão usando essas roubadas e que aí acaba sendo mais propenso a erros então sempre que possível é melhor usar as bibliotecas ok então a gente para por aqui com esse vídeo e a gente vai voltar a falar de vetores com indexação segura quando a gente falar de typefamilis porque tem algumas funções que a gente fez agora que a gente não conseguiria fazer que a gente não fez agora a gente só vai conseguir fazer quando a gente vê funcionamento de typefamilis até lá